Para a rua da Concórdia, onde tem o comércio eletrônico do Recife. A maior parte do comércio eletrônico é por lá mesmo, na Concórdia. O que eu vou lá? Eu vou lá para não me divertir. Para divertir como? Comprando porcaria. É, é. O centro antigo da cidade. Todo o comércio eletrônico está centralizado lá. Cidade velha lá. Toda a Concórdia. Onde sai o galo da madrugada? Lá vem o busão. Caraca é ele? Caraca. 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 Tomar umas e outras e cair no baço Cadê toureiros, cadê bola de ouro As pazes, os lenhadores, o nosso padrão de São José Quero sentir a embriaguez do freio E entrar na cabeça depois como um corpo e a cama no pé Esse é pra bando e pra mim Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente vassoura na rua vapando Tomar umas e outras e cair no baço Voltei em Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente vassoura na rua vapando Tomar umas e outras e cair no baço Cadê toureiros, cadê bola de ouro As pazes, os lenhadores, o nosso padrão de São José Quero sentir a embriaguez do freio E entrar na cabeça depois como um corpo e a cama no pé Viva o mestre, galera! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chega, né? Chega de passear. Obrigado.